Teatro, uma arte, uma forma de viver, expõe o sentimento, tudo na alegria do momento. O trecho, escrito por Gustavo Rodrigues Nepomuceno, retrata o espetáculo que iniciou nesta noite, no Centro Cultural 25 de julho. Após 10 anos, os erechinenses voltam a sentir a magia do Teatro Amador e durante esta semana os erechinenses poderão assistir a diversas peças teatrais que fazem parte da etapa regional do Festival de Teatro. A retomada do Teatro Amador em Erestim, âmbito regional, será o início de uma programação que terá o seu término em dezembro, quando a final da etapa estadual será realizada no município. E é uma satisfação muito grande, foi um anseio muito das pessoas de Erestim, quando nós assumimos, nos perguntamos, nos questionamos, quando é que se teria possibilidade. Não foi fácil não, mas assim, uma equipe muito atuante, eu tenho muito que agradecer a equipe, agradecer a vocês, a imprensa, e agradecer principalmente ao povo de Erestim, que abraçou a ideia. A conquista de Erestim também foi comemorada por atores e diretores, principalmente pelo fato da capital da amizade ser reconhecida estadualmente pelo Festival de Teatro. Erestim, então, cumpre duas funções. Uma é de retomar o festival, dos festivais no final do ano, e a outra é incentivar, fomentar a produção teatral aqui da cidade e da região. Então, eu estou muito feliz, assim, de ver esse movimento teatral retornando, isso é muito importante para a cultura como um todo. No palco, o espetáculo Tio Tapes, a caçada final, arrancou gargalhadas do público, mostrando que esse é apenas o começo de um retorno que fará parte das atividades culturais do município.